Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser a resenha do seguinte livro, gente, Conexão Essencial, da Gabriela Brasil. O que acontece quando você usa tecnologia com propósito? Então, gente, esse livro aqui, a Gabriela Brasil, quem é a Gabriela Brasil? Deixa eu apresentar ela pra vocês. Tem uma fotinha dela aqui. E aí, a Gabriela Brasil, ela é a realizadora do Programa Academia de Organização Digital. Ela, na verdade, é graduada em cinema, isso que eu já sabia. Que eu acompanho a Gabriela desde o Decolalab e de outras conexões que a gente tem em relação à Rafa Capai. E aí, a Gabriela, ela não mora mais aqui no país. Ela tá morando na Califórnia, se não me engano. Não é Califórnia ou não? Esqueci. Mas ela não tá morando mais aqui, ela teve aqui recentemente. E ela fez a oportunidade de comprar o livro dela com autógrafo. Então, na hora que eu vi, eu não resisti e comprei autografado, porque sou dessas. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro em si todo, ele é nesse papel amarelinho, que eu acho super confortável. Ele tem 184 páginas. Então, assim, a única coisa que eu achei curiosa dessa diagramação é que eu acho muito estranho o livro sem orelha. Fica parecendo um livro didático, mas quando a gente lê o livro todo, a gente entende que faz parte da diagramação. Igual ela colocou a foto dela aqui, que é coisa que fica na orelha. Aqui na capa tem todo um manifesto da conexão essencial. E o livro, a diagramação dele, aqui ele é cinzazinho. Ele está simplesmente lindo, lindo, lindo. Pensa num livro bonito, gente. Tem aqui os capítulos que começam com essa página azul. Tem alguns trechos que tem algumas frases maiores, né? E tem os capítulos que costumam ter uma página inicial colorida, que está muito bonita. E alguns trechos também aqui dentro, tem um mapa, tem um... Quando costuma ter algum desenho... Olha esse aqui que lindo, gente. Então, assim, a diagramação está simplesmente fantástica. Ou seja, perdoa o fato de não ter orelhinhas, mas brincadeiras à parte, tem alguns trechos que são algumas tabelas. Lá atrás tem uns exercícios. Não tem muito exercício, não, gente. Não é um livro de exercício, mas... E eu estou folheando para mim e não estou mostrando o que eu tenho que fazer aqui. Vários trechos, eu não sei se vai aparecer aqui, ó. Eu marquei de marca-texto, porque aqui, ó. Aqui tem um monte. Será que está mostrando? Porque eu gostei muito desse livro. O que acontece? A proposta dela é falar sobre usar a tecnologia como proposta. E o que mais a gente vê falando aí, principalmente nas festas de família, as vovós e as tias, né, gente? Isso mesmo. Reclamando que o pessoal está demais no telefone, não sei mais o quê. E essa coisa de falarem que ficar em rede social está dando depressão, que você fica se comparando com o outro. Será que a gente está vivendo uma vida mesmo? Ou está querendo mostrar para o outro as coisas? Então, ela traz à tona todos esses questionamentos. Para quem é viciada em tecnologia, talvez pode doer um pouco. Eu, particularmente, não sei se é porque eu já sigo há mais tempo no Instagram o conteúdo dela, assino as minhas dela, recebo os e-mails. Eu já venho trabalhando nessa minha questão da tecnologia, dentro de um ritmo assim... Às vezes eu até erro, porque eu deixo de postar no Instagram uma coisa que é a divulgação do meu trabalho, porque eu estou, tipo, tem dica, eu estou assim, ah, não, dane-se, rede social, deixa eu curtir minha vida em essência. E aí, muito do que está aqui não é exatamente novidade para mim, porque eu já venho sempre fazendo esse trabalho de reflexão. Mas aí a gente tem que considerar que sou uma pessoa que vive lendo desenvolvimento pessoal, vive lendo autoajudas e também já acompanha o trabalho dela. Mas, assim, eu achei muito interessante toda a forma como ela colocou, principalmente porque ela fala que ela é aparelhando louca por tecnologia, e, pelo que ela conta, a vida do cinema é um ritmo frenético que ela já trabalhou. Então, assim, ela já vem de uma coisa que é comum estar acelerado. E buscar essa conexão essencial e meio que desacelerar, isso realmente não é fácil. Ela conta aqui, gente, várias nostalgias. Da época de esperar da meia-noite para conectar, ICQ, e outras coisinhas mais. E ela vai colocando... Aí, ó, ser infovegano, ela vai colocando dicas e... Olha, olha que frase legal que eu achei aqui, ó. A culpada pela nossa sobrecarga não é a tecnologia. Somos nós que devemos ter a responsabilidade de escolher o que consumir com os recursos que já temos em mãos. Então, o livro todo propõe essa reflexão de como lidar e até onde você é escravo da tecnologia. Quem te ajuda? Quem carrega quem? Você que vive em função da tecnologia ou a tecnologia que vive em função de você? Então, assim, até que ponto a gente tem que ir? É o equilíbrio, na verdade. E não é fácil. Ela mostra aqui que, tipo, é uma conquista diária. É um questionamento diário que eu, particularmente, eu acho que eu já faço bastante. Eu tenho me preocupado muito em viver, sim. Mas ao vivo, eu costumo... Eu gosto de chegar, por exemplo, eu gosto de chegar em festa. Se eu tiver que chegar, eu tiro foto alto. Com quem tiver que tirar, eu guardo o telefone. Porque eu quero viver a festa. Eu não quero ficar. Tanto é que os meus stories costumam ser todos atrasados. Se a história não mostrar ao vivo, dificilmente eu mostro ao vivo. Porque ao vivo eu estou vivendo. A história eu mostro depois. Tipo, assim... Por isso que eu falo. Tem hora que talvez eu possa até estar usando um pouco errado. Porque eu poderia estar divulgando mais. Mas eu estou já nesse detox de, tipo... De buscar uma relação com a tecnologia. Ah, não é, Paula, você está? Eu acho lógico que não, criatura. De dormir, o telefone dorme abraçado comigo. Eu fico respondendo mensagem, coisa que a gente sabe que não é bom. E questão de iluminação e tal. Então, assim, é um equilíbrio diário. Igual eu estou falando. Eu estou conseguindo segurar na rua, mas em casa ainda não. Então, vamos... Ela vai propondo exercícios, dicas, reflexões. E eu acho interessante isso. Acho que a gente não pode deixar de tentar, de buscar, de construir, de melhorar. E o livro dela traz muito disso. De uma forma leve, divertida. Ela coloca... Olha que imagem linda. Ela coloca... Ela fala muito também sobre astrologia. Que é uma coisa que me interessa bastante nos outros canais dela. E uma coisa também que ela fala no final sobre minimalismo. Que eu achei muito legal. Que as pessoas falam sobre... O negócio de ser minimalista, né? Aqui, ó. Minimalismo é sobre satisfação. Não sobre escassez. Então, se tem maneira de achar que ser minimalista é usar pouco... Não é. Você só tem que usar com satisfação, né? Então, a questão de não precisar ser minimalista. Ah, não vou mexer com tecnologia, não sei o que. Não. Senão, também, você não vai trabalhar. Porque o mercado hoje tá assim. A gente pede pizza, põe lá e fude. A gente se relaciona pelo Tinder. Então, não tem como a gente fugir. Só tem que usar, tipo... Não é baixar todos os aplicativos e virar louco do aplicativo. É só usar o que faz sentido pra você. E uma busca de autoconhecimento que faz parte, que reflete isso tudo aí. Não mais, gente. É isso. Eu acho que a Resenha ficou enorme. Esses assuntos, assim, costumam me deixar falante. Sou muito apaixonada por isso. Essa coisa da busca do autoconhecimento, desenvolver pessoal. Acho que sempre a gente tem que estar buscando melhorar. E o livro trouxe muito disso pra mim. Então, é um livro muito bacana. Recomendo, adorei. Muito obrigada, do Brelha Brasil, por nos fornecer esse material. E, no mais, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Todo sábado tem resenha dos mais diversos temas. Então, tem um pouquinho pra cada um. Não se preocupe, você não vai ficar, tipo, com um assunto só. E, durante a semana, tem outros vídeos também. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que estão precisando dar uma trégua na tecnologia. Não uma trégua, mas aprender a equilibrar melhor. Enfim, acho que você entendeu depois de uma resenha desse tamanho, né? No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.